E é sobre um desses pontos que a gente vai tratar também desse noticiário, ainda todas as repercussões e investigações da execução ocorrida no Aeroporto Internacional de Guarulhos na semana passada. A polícia científica vai periciar o carro daqueles policiais responsáveis pela escolta de Antônio Vinícius Gritzbach, que foi executada à plena luz do dia, na sexta-feira à tarde, no Aeroporto de Guarulhos. Segundo o depoimento de três policiais, horas antes da execução, o carro deles teria quebrado. Imagens do circuito de segurança de um posto de gasolina obtidas pelo jornalista da CNN, Marcos Guedes, mostram a chegada de dois carros da escolta. Minutos depois, o carro preto, o primeiro a chegar, vai embora. Policiais descem do segundo veículo, uma caminhonete branca, que é essa que a gente estava vendo agora há pouco, e vão até uma loja de conveniência. Algum tempo depois, um deles volta e entra no veículo. Minutos depois, ele desce do carro e, enquanto parece falar ao telefone, abre o capô do veículo. Passado algum tempo, o carro preto volta ao posto e dele descem três pessoas que se aproximam da caminhonete. A gente está vendo ali o capô levantado e coisa e tal. O carro preto fica apenas cerca de dois minutos e vai embora. Quase uma hora depois, já depois da execução no aeroporto, viaturas da polícia civil chegam até o posto de gasolina. Vale lembrar, uma força-tarefa foi criada pela Secretaria de Segurança Pública para investigar esse caso. Obrigado.